Com pau-família às 11h27 da manhã. Isto é o quê? Não é almoço? Não é jantar? O que é que diz aí para as refeições? Com pau-família, com muita fruta, mais líquido e menos doce. Eu tenho muita pena, mas vou ter que vos autuar. As famílias pediram um compal para as refeições. Agora têm o novo compal-família, a melhor opção para ter a frutologia à mesa. E a melhor opção para as refeições.